Olá, eu sou Neide, família Passos, e hoje eu vou fazer um bolo de chocolate de um renomado chefe francês chamado Pierre Hermé, que eu tive o prazer de conhecer suas lojas em Paris e ficar apaixonada. E esse bolo, assim, agrada todos os paladades. Espero que vocês gostem. Obrigado. 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 Então, esse foi o nosso bolo de chocolate do chef Pierre Hermé. Boa noite. Espero que eu tenha gostado.